Fica comigo, meu Néu Digo adeus das mãos Não entregue a solidão Meu Néu, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você um pedaço bom de mim Meu Néu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um seu Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu Néu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um seu Só Amizade Amizade Ainda não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo E eu só vou entregar Eu tenho tanto medo Obrigado.